Vida nova para o Guaíba. Presidenta Dilma Rousseff inaugura obras do PISA que elevam de 27% para 80% o índice de tratamento de produtos em Porto Alegre. ... na capital em defesa da reforma tributária e do aumento de verbas para os municípios. Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar testa equipamentos de segurança durante a Copa do Mundo. O Museu de Arte Contemporânea do Estado comemora 22 anos com exposição no Hospital de Clínicas. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. A presidenta Dilma Rousseff cumpriu a agenda oficial hoje em Porto Alegre, onde inaugurou obras do PISA na Zona Sul e participou de formatura do Pronatec. Foi nesta solenidade que ela anunciou a construção da barragem Arroio São Cepé na região central do Estado. O valor da obra é estimado em 400 milhões de reais. O anúncio aconteceu no fim do discurso de formatura, quando Dilma já fazia os agradecimentos. Eu nunca vim em Porto Alegre sem trazer um presente. E aí, está lá o governador, está sujendo, me olhando. Está lá ele me olhando. Então, eu quero indiciar aqui que nós, eu acertei já isso com o governador, já autorizei a ele, a contratar a barragem de São Cepé, que tem um valor aproximado de 400 milhões. Essa barragem é justamente para regularizar o abastecimento de água, tanto humano, mas também para a produção, para os animais e para a produção industrial, para serviços, enfim, para sustentar uma região importante do Estado. E durante a cerimônia de formatura que aconteceu na PUC, Dilma Rousseff destacou a importância do ensino técnico para o desenvolvimento do país. A ideia é que até o fim do ano, o Pronatec receba 8 milhões de matrículas em todo o Brasil. Um dia em que simbolizou o fim de uma jornada para aproximadamente mil alunos. Todos eles participaram do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Jovens e adultos de 14 cidades do Rio Grande do Sul vieram receber seus diplomas das mãos da presidenta. A educação é um dos caminhos para tornar permanente a conquista de cada um e de cada uma no Brasil. Quanto mais estudo a nossa população tiver, mais cada pessoa individualmente e sua família viverá melhor. Mas o Brasil precisa disso para poder crescer, para poder ser cada vez uma nação mais rica. Até o final do ano serão 720 milhões de reais de investimentos no programa, sendo 70 milhões em Porto Alegre. No Rio Grande do Sul, 15 novos campi foram criados. O Pronatec tem o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a educação profissional e tecnológica. O Pronatec é gratuito, porque o governo paga o curso. E não é nenhum favor do governo, porque o governo paga o curso com o dinheiro que ele arrecada, com o imposto que cada um de vocês paga. Então, é um curso que você paga. E todos os demais brasileiros que não estão fazendo o curso estão sendo beneficiados, porque cada um de vocês trará um benefício muito grande no país. O país muda quando vocês melhoram de vida. E o primeiro compromisso de Dilma Rousseff em Porto Alegre foi a inauguração da Estação de Tratamento de Água da Serraria, que vai permitir o aumento de 27% para 80% no índice de esgoto tratado da capital. A obra faz parte do Programa Integrado Socioambiental, o PISA, que totaliza um investimento de quase 673 milhões de reais. Financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e Caixa Econômica Federal, o projeto é mais uma realização do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC do governo federal. Saneamento é menos mortalidade infantil e mais qualidade de vida. Saneamento é para as pessoas. A obra física está enterrada. As consequências desta obra, elas atingem a vida de cada um dos moradores dessa cidade. O prefeito José Fortunati destacou que o tratamento do esgoto também vai refletir na bauneabilidade do Guaíba. O PISA surgiu exatamente para combater aquela velha máxima que se apoderou do nosso cotidiano, que diz, Porto Alegre está de costas para o Guaíba. E deixamos de frequentar este importante lago, rio, tão fantástico para a nossa cidade. Pois bem, a muitos governos se discute de forma muito clara a concretização do PISA. Sem a menor sombra de dúvida, esta obra que está aqui se escreve nesta visão de cidade participativa, ativa, nobre cidade que incorpora no projeto político de desenvolvimento todos os setores da sociedade. Talvez nenhuma obra simbolize tão fortemente esta obra aqui pelos reflexos que terá na vida de futuras gerações. Nos discursos foi destacado o envolvimento de vários governos desde que o projeto de saneamento para Porto Alegre foi pensado. O atual presidente da Corsã era diretor do DEMAI e participou desse processo nos anos de 1999 e 2000, durante o governo de Raul Ponte. Na época nós não tínhamos a facilidade dos recursos oriundos do governo federal, do PAC, do programa de aceleração do crescimento. Então as nossas alternativas eram buscas de financiamentos internacionais, o que era muito mais difícil. Então por isso que essa obra tem, digamos assim, uma importância fundamental, porque ela foi pensada durante muitas gestões da Prefeitura de Porto Alegre, justamente pela sua complexidade. Mas um fato importante de qualquer obra desse porte é o planejamento. O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar recebeu investimentos para aumentar a segurança pública no Estado, principalmente durante a Copa do Mundo. Esta tarde os policiais fizeram uma demonstração com os novos materiais. O Batalhão de Operações Especiais da Brigada Militar encenou uma situação de risco para a utilização dos novos equipamentos antibomba. A nova aquisição conta com roupas de proteção, braço robótico, raio-x e canhão disruptor para desmontar artefatos explosivos. Esse reforço vem na qualidade. Nós tínhamos aqui trajes antifragmentação, sim, só que esses trajes eram em número reduzido. Hoje nós temos mais trajes, então eu estou dando uma qualidade maior para o meu operador poder fazer o serviço e trazer à normalidade aquele local que está em tranquilo por conta de uma ameaça. Os equipamentos e as roupas são importadas dos Estados Unidos, da Suíça e do Canadá. E o investimento apenas aqui para Porto Alegre é de 2 milhões e 600 mil reais. O peso inicial do traje é de 40 quilos, mas até o policial terminar de vestí-lo chega a 120. Isso tudo em um tempo aproximado de 5 minutos. A tecnologia importada adquirida pelo governo federal é a mesma utilizada em atentados terroristas nos Estados Unidos. A gente procurou capacitar o pessoal em todas as áreas afins para o evento. Então, começamos aí com cursos de negociação, curso de gerenciamento de crise, curso de ações táticas especiais, curso de técnico em explosivos, curso de atirador de precisão, para chegar no evento e fazer frente a esse evento de maneira adequada. O último preso político no Rio Grande do Sul, libertado no final da década de 1970, morreu hoje aos 79 anos. Antônio Lozada participou da fundação do Partido dos Trabalhadores em Porto Alegre e foi eleito vereador da capital pelo PT durante os anos 90. Lozada havia sofrido um atropelamento na segunda-feira e não resistiu às lesões. O corpo está sendo velado na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O sepultamento ocorre neste sábado, às 11 horas da manhã, no cemitério Jardim da Paz. Assista depois o intervalo. Prefeitos gaúchos fazem protesto em defesa da reforma tributária.